Aê pastor nosso Ivan, nós aprendemos aqui a receita tua, olha o tanto aqui que já tem aqui de sabão líquido, ó Tem um balde de 45kg aqui já feito, é isso aí, muito obrigado pastor nosso Ivan Olha aí ó, ainda tem um pouco aqui no balde e já tem estando de litro aí cheio Quase pronto, ó Vou botar mais água porque ele tá bem grosso ainda O bujão, esse bujão aqui tem 45 litros Olá, bom dia, sou o pastor nosso Ivan Hoje eu vou lhe ensinar a fazer sabão líquido, é, você pega dois litros de água Um litro de soda, sol, a sol é melhor Dissolve aqui ó, na água, e mexe, 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 e vai mexendo, e vai mexendo Mexe, mexe a água com a soda Até ela dissolver todinha Até ela dissolver, vai dissolvendo, vai dissolvendo Depois, você mexeu bem, você pega Derrama dois litros de óleo, óleo de cozinha Olha, pode ver que ele vai coalhando, ó Pode ver que ele vai coalhando Óleo de cozinha Isso aqui ó, mamãe que me ensinou Mamãe, mamãe que me ensinou E eu ensinei a pastora Hilda Ela fazia também Aí você vai mexer, ó, vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Eita, chega quente Enganar a gente aqui por causa da soda Vai mexer que ele vai virar um Isso aqui ó, vai ficando dessa cor aqui Dois litros de água Um litro de soda, sol Um quilo Dois litros de gordura de cozinha Cabral vai berrar, bebê, bebê Sabão litro Isso aqui serve pra muitas coisas Depois, você pega Dois litros de álcool de poço Álcool de carro E derrama aqui dentro Dois litros de álcool de carro Você vai mexer Vai mexer, vai mexer Pra ele misturar Misturar bem Misturar bem Mamãe que me ensinou Pai, mamãe Isso aqui, meu irmão Economiza muito Pra limpar a sujeira Casa, garagem É, que as coisas mais difíceis De se limpar isso aqui Ajuda demais É economia grande Isso aqui nós vamos pegar agora Bater, bater Vamos colocar em cinquenta litros de água E misturar Aí pronto Vira o sabão Olha aí Tá mexendo aqui Tá mexendo Vamos que vamos Vai mexendo Olha a cor que fica Que escuro Ó Peguei, ó Misturei tudo no balde Enchi um balde De cinquenta litros de água Vou derramar dentro Vou derramar dentro Vou derramar dentro Aqui E vou E vou bater ele Vou bater ele Daqui a pouco Já vira Rapidão Já vira o sabão Sabão Aí, ó Mexi, mexi, mexi Agora, ó Olha aí, ó Como que fica Olha aí, ó Olha o sabão Pronto Preparado Para ser usado É Aqui Eu que faço o sabão E acaba eu Tendo que limpar tudinho também É isso aí A cabra vai derramar Bebe, bebe